Clínica Capilar Sandro, aqui na Praça da República 386, completa hoje 50 anos. Isso, agora você venha recuperar sua autoestima, prótese, para a pessoa que está fazendo quimioterapia, radioterapia, alopecia, meia prótese para a pessoa calva, colada, entrelaçada e cripes. O telefone é 3361-3391. Clínica Capilar Sandro. Clínica Capilar Sandro.